Gabigol fazendo o gesto de 5 ali com a mão, falando que tem torcida Gabigol comemorando aqui Gabigol gritando de novo aqui para os dirigentes do Bremio Os dirigentes xingando ali, dirigentes nada felizes com a provocação do Gabigol Gabigol abraçando o Renato Gaúcho Olha, ele vai provocar de novo Viva quente aqui na Arena Grêmio Gabigol de novo provocando ali Para levar a loucura ali os dirigentes do Bremio, galera Vermelho para o jogador do Bremio, galera Vermelho para o jogador do Bremio Ânimos exaltados por aqui O dirigente do Bremio ali, galera Ali em cima gritou, se o time é ruim, a culpa é tua, Renato Falando para o Renato Gaúcho em relação ao time do Bremio O ídolo máximo aqui Nem ele está sendo poupado pelos dirigentes do Bremio Pênalti para o Flamengo, galera Pênalti para o Flamengo Gabigol olhando para os dirigentes ali, ó Bravo O Flamengo vai bater o pênalti Gol O Flamengo 4 a 0 na Arena Grêmio Gabigol comemorando ali Clima tenso, galera Clima tenso Clima tenso Xingando, Gabigol saindo comemorando ali Clima tenso, galera